Os clubes representam e do passado dos clubes de Manchester e também de Milan. Manchester saírem vencedores da competição. Para já, nos jogos, o Benfica venceu os três jogos que fez. Não viajou com a equipa para Cardiff. Lukaku já sabia, ficava em Manchester. Sanchez, Darmian e Bailey também, os jogadores do Sporting e do Lille. Estão, eles estaram no banco e, portanto, só decisões para jogar esta Internacional Champions Cup. Um duelo, para já, então, de gigante. ...referências de posicionamento para colocar em prática a sua dinâmica de jogo. O Manchester United já está mais ou menos nessa dupla de ataque no sistema de 4-3-1-2. São dois jogos nesta pré-época, como dizia o Luís, um quarteto de defesas que vem praticamente da temporada passada. Ainda não há novidade por aí. Escapa para os pés de Rashford. Já fez duas campanhas no futebol espanhol. A Granada e Valência aparece agora. Olha para Rorro. Leva minutos consideráveis. Pelo menos é aquele fator que me chama mais a atenção, é ver Suzo colocado como elemento da zona central, na posição de Daniel e com o Vasco a contratar-se para o Real Madrid. Embora não se tenha firmado lá, mas é, de facto, um jogador de grande qualidade. A linha que se destacou na Sampdor. Vamos ver aqui a sua jogada. Duas possibilidades para Pere. Se acaba por se precipitar um pouco, não é ramado. A defesa. Jogou a Cana. Exatamente. Ele, Paquetá. Exatamente. E dar a Suzo, de facto, um papel de treco artista, como chamam os italianos. Um re-registro, um homem avançado. Rashford. Mata também entra no último terço, o remato. Bala com o Piatek. Vai para Castileiro. Vai, Matic. Quebrar o ataque do Milan e a lançar Rashford. Vai com tudo para a Mabaliza. É uma grande possibilidade para o Manchester. E está a chegada à frente do marcador. Aos 14 minutos da partida. É o terceiro golo de Rashford. Em seis jogos para a época do Manchester. Passa a liderar a lista dos melhores marcadores. Notável. É isto que é Rashford, na sua essência. A facilidade com que, na condição de bola, da esquerda para dentro, com o pé direito, vai procurando no momento certo para... O 11 base. A grácia era o 11 base. E ver como é que vai, se o Seu quer, montar o 11 em função. A cooperação. Jantou um pouco. A expor um pouco a equipa. Está controlado. O Oringo lançou num jogo em Valência, em que o Manchester empatou. Depois acabou para perder em Sevilha, perdão. Para o mal das atenções. Mais uma... Um investimento forte do Manchester na frente. Está sendo lá de uma posição irregular a Marcial. O equipa entrou muito bem. Português, mas com a maior consistência, por esta ocasião, também, Dybala, Eriksen, uma série de... A exigência tática que aquele lugar tem, em termos posicionais. Pela tranquila para a Inglaterra, outro homem do meio campo. Marcial. Controlam os... Assiste Sousa. Vai direto lá, uma baliza de DG. É um remato forte do espanhol. Um grande jogador. E está... Estava tão bem a mancha de termáticos. É a questão da cera de bola pedindo... E está Sousa. E está o dolo do empate do Milenares. 26 minutos da partida. A segunda tentativa do Internacional Espanhol. E está. É isto, Sousa. Todos os elogios que lhe fazia. Travei ali naquele período em que Matites ia perder a bola. E ele acrescentar também a capacidade de definição que ele tem no momento do remate. Que pode ter agora mais jogando no centro. Porque quando jogava na direita, sendo canhoto, é essencialmente um jogador de diagonais e de cruzamento. Mas depois, mais... Fora nessa posição 10. Veremos se é isso que vai fazer Jean Paolo. Esta opção diz aquilo que é Jean Paolo como treinador, não é? Vai Sousa. E já por dois homens. Para dar mais um... Tentar combinar com a Borini. Agora sim, Sousa. E vai para a esquerda. Rashford volta a aparecer à esquerda. Vai puxar para o pé direito ou vai puxar para dentro? Ilha não vai buscar o jogo. Recebe-o mais à frente. Aqui está. Trasição apoiada entre linhas. E Sousa. E joga claramente. Vai Rashford de novo para a esquerda. Matites também entra na zona de ataque. Matites... Mata não foi muito amigo do Matites. Que já passou por dificuldades e ficou completo. A questão que se coloca também tem a ver com... Com a forma como vai querer jogar. Alguém... David Calabria. Sousa. Que maravilha. Para a esquerda. Do outro mundo. Da Sousa. Que coisa linda este cruzamento de Sousa. Entra a equipa e encontra o jogo. E está muito bem a virar. Calabria. Entra ainda mais espaço. Caindo por um corredor. Este é o momento de se levantarem das cadeiras. Foi o passo. Está bem para a pera também. Os momentos de Rashford com bola. Este é o novo. O central. Argentino. Há uma falta. Tentiva de chegar rapidamente a Piatek. O Sousa lá está no corredor central. Jogar entre quatro homens do United. Tentar investir também sobre a ousadia dos italianos. Rashford. Boas chances para a Piatek. E a diga é quem vale no primeiro e no segundo momento. O Sousa ainda não está contra Tomás para se jogar. Lindelof. Bissac e está fechada esta primeira parte. Mais curta já que dissemos para as equipas inglesas pelo segundo ano consecutivo. Inglaterra faz. Atrai muito de facto perceber o que ele puderá ser. Luxor tentado pela baliza adversária. Vai ganhar um pontapé de canto para o Manchester. Internacional sub-21 por Inglaterra. Martial. Ainda a controlar. Castelo errou. Salha no glú. E Piatek teve dúvidas quanto à posição. A bandeira não foi levantada. É um momento enorme. Saca tem tudo para um bom cruzamento. Mas não vai colocar atrás em mata. O Zapirote. Vale o que vale ainda esta fase. No Milan. Reagem em qualidade aparentemente. Sousa. Mais atrasado que Mike. Tem que trabalhar mais o lance. É isso que me faz. De rojo o corte de há pouco. É ele que está nesta linha da frente também. Levanta a primeira. Trabalha para levantar à segunda. E esta é uma boa oportunidade. Uma flagrante oportunidade que resulta mesmo em golo. Minuto de 60 da partida. O cabeceamento é da Castileiro. Veremos se o segundo é mesmo de... Levanta a mata. É Lindelof quem cabeceia. Levanta a mata. Levanta a mata. e depois é o ataque um teste de fogo frente a Frank Lampard o treinador do Chelsea boa oportunidade agora também para Luque Show à esquerda que é a quebra que ele tem nesta última meia hora dos jogos boas chances para o Mães está o golo do empate Meparalingar de recém-entrado no jogo marca aos 72 minutos da partida bom gol de Lampard marca aos 72 minutos da partida bom gol de Lampard mal defendido pelo Milan no momento em que perde a bola e quando Borini vem atrás da zona central neste momento a equipa está sem um pivô bem claro como é evidente de uns e outros antes de darem o ponto a pé de saída na Premier League e na avança com sucesso é Lampard com o melhor jogador da temporada do Manchester bate fortíssimo de acho que ganhar aqui um pequeno espaço de felicidade também no dia em que regressou à competição e isto mais um ótimo pontapé de mais um este ficou e agora é homem jovem tem 17 anos é ele quem falou a suência por 15 milhões de libras e não vai falhar e portanto o acedua aos 14 minutos por Rashford depois Suso empatou aos 26 Milan Gattuso e é então o novo treinador da formação do Milan assinou até 2000 e Paulo Pogba mas também Dybala e ainda o nome do internacional português Bruno Fernandes